Música 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 Landa, landa, landa Nerds Bem vindos ao Nerd Office Azaghal Hoje nós vamos falar sobre Realidades simuladas Porque está estreando Azaghal na HBO Westworld Do you know where you are? I'm in a dream That's right Dolores You're in a dream Have you ever questioned the nature Of your reality É a maior produção do ano Eles estão apostando mesmo Estão dizendo por aí Que é a série que vai substituir Game of Thrones Olha, olha aí Mas tem grandes nós no elenco Sim, Anthony Hopkins, Ed Harris Puta ator, dois putas atores Só Sky é o suficiente Rodrigo Santoro também está lá Está em todas Mas olha só, essa é uma série baseada Num filme antigo Do Michael Crichton O Michael Crichton é um escritor de Jurassic Park E tantos outros livros espetaculares de ficção científica Que viraram filmes E ele escreveu e dirigiu em 1973 Desse filme Westworld Onde existe um parque temático De um velho oeste E as pessoas vão lá realizar seus sonhos de viver Nessa época e tal É tipo um ilha da fantasia do inferno Mas todos os outros personagens Eles são robôs E o problema é que os robôs se voltam contra a humanidade Sempre Isso é um problema Mas então o que acontece A série está sendo reimaginada pelo Jonathan Nolan Que é irmão do Christopher Nolan Que está por trás de todos os roteiros geniais do Christopher Nolan E justamente vai nos apresentar esse mundo fictício Onde os robôs vão ter consciência e começar a entender E aquele mundo simulado de brincadeira Não vai ficar tão engraçado A série vai ter 10 episódios Estreou agora dia 2 de outubro Vai ser todo domingo às 23 horas na HBO Então presta atenção porque Você pode ver na HBO na sua TV por assinatura Ou ao mesmo tempo A transmissão na HBO Go No seu computador Mas Se você perdeu Perdi Só estou sabendo agora Só estou sabendo agora Os episódios passam no domingo na HBO E são disponibilizados Para on demand Na HBO Go Que é um serviço de streaming da HBO Para você ver a hora que você quiser Excelente Então olha aqui ó Rentes sociais da HBO aqui Facebook HBO Brasil Segue lá para você ter todas as informações Ou Instagram HBO BR Cara Westworld Todo mundo empolgado Eu acredito HBO Essa TV Então Esse assunto é muito interessante Acho que todo nerd gosta de discutir Sobre Realidades simuladas Sim O Elon Musk Recentemente um cara perguntou Num painel lá que ele estava Sobre isso Se você acredita que a gente está vivendo em uma realidade simulada Sim E o Elon Musk falou assim Olha Eu já tive tantas discussões com o meu irmão Sobre isso que A gente baniu esse assunto se nós estivermos em uma banheira Eu não quero saber Eu não quero entender Eu não quero Eu não quero imaginar isso Eu também não Ele quer dizer o seguinte Que ele Já teve muitas conversas filosóficas sobre isso E ele falou com todas as letras Olha Eu acredito que existe uma chance em um bilhão De não estarmos em uma realidade simulada Olha isso Eu não acho que ele gosta de causar Mas olha só Presta Eu sei que ele gosta Mas presta atenção no argumento O argumento dele é bom 40 anos atrás O que a gente tinha de mais avançado nos videogames Era Pong Certo Dois tracinhos com uma bola quadrada Aliás a bola quadrada do Kiko aí E hoje é o dia em que o professor Girafales Disse que ia trazer minha bola quadrada Olha aí Ele estava querendo um Pong Ping Pong Ping Ping Pong Ele tinha que jogar Pong Nunca conseguiu Porra da Florinda Caraca Caraca A vida inteira Tentando mais essa bola quadrada Mas então Ele falou 40 anos atrás O que a gente tinha mais avançado era Pong Ping Hoje O que a gente tem No cenário de videogames e realidades simuladas Que a gente tem contato É a parada fotorrealística É um negócio que você não tem Nossa Todo mundo sabe aqui Que joga videogame Sabe em que estado a gente está Em 40 anos de evolução Aí ele imaginou Tenta projetar esse nível de evolução 10 mil anos para o futuro Faz esse exercício cara Em 40 anos Olha o que avançou E você acha que em 10 anos a gente não vai conseguir Não vai ser capaz de criar Realidades simuladas que sejam completamente indistinguíveis da própria realidade Ele fala Um Ou isso é possível E a gente está Muito mais provavelmente Em uma realidade simulada de outra civilização Que já conseguiu atingir esse nível Ou É pior ainda Porque se Se é impossível Se a gente está na Base reality Que ele fala Realidade base Significa que em algum momento A nossa civilização vai deixar de existir Porque nós não seremos capazes de criar Realidades simuladas com tanta perfeição Você está entendendo como é devastador o cenário? Que? Não entendi Eu não entendi porque vai deixar de existir Pelo que a gente conhece e projetando a história da evolução computacional Criar realidade simuladas perfeitas é uma parada absolutamente plausível Muito mais do que não plausível Se não conseguir Qual o problema? Significa que Se a gente não consegue Significa que Não é por falta de competência É por extinção da civilização Teoricamente Entendeu como é maneiro? A gente vai morrer E a gente não vai conseguir Se não existe É porque a gente Não vai deixar de existir Cara A civilização não vai chegar ao ponto Onde ela vai conseguir Criar realidade simuladas com perfeição Indistinguíveis Então A gente pode avaliar outra coisa Talvez Já exista Nos videogames Por exemplo Então Os joguinhos com inteligência artificial que você joga Isso O Drake Exato A Lara Croft Exato Esses personagens aí que você gosta tanto Kratos Caraca, deve limpar essa realidade do Kratos Esses caras Eles podem ser Inteligências artificiais Pensantes Mas a gente sabe que eles não são pensantes Não, não A gente acha que sabe que eles não são Mas se eles forem você não sabe Mas o problema é nós servos Entendeu? Mas quem Se eles são Talvez você já seja E não saiba assim Como eles talvez não saibam Que? Ou talvez eles saibam E tem essa discussão dentro dos jogos Aí eu tive um momento de clareza Quando você tem um déjà vu Talvez você esteja repetindo uma fase Já imaginou isso? Durante um segundo Durante um segundo É porque deve ser assim Deu um jogo, você apaga e faz de novo Então na nossa realidade aqui Que fosse um jogo Exato Te faria de novo Quando você tem um déjà vu Talvez você esteja repetindo uma fase Já imaginou isso? Durante um segundo É porque deve ser assim Deu um jogo, você apaga e faz de novo Então na nossa realidade aqui Que fosse um jogo Exato Te faria de novo A não ser que nosso jogo seja tipo The Sims Que a gente não fica repetindo as coisas O jogo do Kratos Ele repete muitas coisas Ele repete muitas coisas Ele repete muitas coisas Que são vários Kratos Para vários lugares diferentes Olha só É muito mais louco, né? Que bizarro Multiversos Multipessos, exatamente Agora você falou uma coisa Interessante A gente pode trazer os filmes Que lidam com essa Parada de realidade simulada Você falou Deja vu pode ser alguma coisa Que indique Né? Um glitch Ou um erro na simulação E tal O Matrix Conseguiu criar O universo de realidade simulada Inclusive usando o déjà vu Sim Um bom argumento, né? Era um erro na Matrix Era um erro Uma reconfiguração da Matrix Que fazia com que Ela fosse recompilada ali E você visse Tivesse a impressão Que você viu aquela duas vezes, cara Muito maneiro Como o Matrix foi assim Já existiram outros filmes Que lidavam com isso É, esse assunto De realidades simuladas Existe desde sempre Sim, sim No Men in Black O cara abre o armário Tem um universo Tem, tem um universo dentro Ou então dentro da galáxia Dentro da Da joia Tem um universo dentro da galáxia Uau Até no Dr. Seuss Ah, no floco de neve O mundo do Greasey Existe dentro de um foco de neve Exatamente É muito bom Tinha aqueles Além da imaginação Twilight Zones, né? Tinha um que era muito sinistro A família acorda em casa Uhum Aquela casa suburbana americana Uhum Chilons incríveis, sabe? Wonder Years Sim E aí quando eles abrem as janelas E as portas A casa está cercada de metal Por todos os lados Olha E aí eles começam a perceber Que tem uma marca no metal Uhum Tipo um carimbo Um Brand Sim, sim, sim E aí eles começam a perceber Que esse carimbo está em todos os lugares Uhum Em todos os lugares da casa Olha aí Nos móveis, nos livros E aí eles pensam que está neles Eles têm esse carimbo também Caraca E aí em dado momento Começa a vir uma gosma Eles primeiros ficam Ah, o governo fez isso Para salvar a gente O governo, por que eles fizeram isso? Bem, a razão lógica Eu acho que é pela nossa própria proteção Fizeram essas redomas Em volta das nossas casas Sim Porque aconteceu alguma ameaça Era bem na época da Guerra Fria Então tinha esse medo da guerra nuclear Uhum E aí começa a vir uma gosma Sinistra assim Pela chaminé lá Da casa da família E aí no final Era só os brinquedos De duas crianças Onde o irmão Tinha a guardar Escondido a casa da boneca Ah Dentro do armário E eles eram tipo Os brinquedos Eles eram os brinquedos Caraca, que maneiro Só que tipo Um Toy Story Antes do Toy Story Aham Eu acho que eu lembro disso Era isso Esse episódio era sinistro Porque você passa o episódio Entendendo o que está acontecendo O que é o carimbo E no final eles são bonecos São brinquedos E a gente não sabe que eles É, é É, é Exato Olha que maluco isso, cara Na época do Matrix O Matrix teve outros filmes Com assuntos muito similares Foram até Tipo o Matrix foi criticado Por copiar e tal Principalmente o Dark City Sim, muito bom Que é muito bom também Ele veio um ano Antes do Matrix E é Justamente Você está em uma cidade Coisas esquisitas Acontecem E de repente Aquele cara descobre Que ele está Vivendo numa redoma Uma cidade simulada Por alienígenas Na nave espacial Os alienígenas estão lá Meio que Controlando todo mundo É muito interessante E inclusive O Matrix foi criticado Por ser muito visualmente Não só o conceito Mas visualmente Parecido Várias cenas Assim em paralelo De Dark City com o Matrix O que é impossível Que um filme Um ano de diferença A produção está todo vapor Não tem como você copiar É É impossível Se fosse lá Três anos Ok É Um ano Mas no Matrix Se eu tivesse que escolher Bife Caraca Me bota de volta I don't want to remember nothing Nothing Resistência de É isso? O que é um excelente argumento Para o Cypher Ser um traidor Eu seria o Cypher Fácil Mas é um excelente argumento Cara Não é um cara Só escuta filha da puta Ele é filha da puta Mas é porque Ele não aguenta viver Ele não aguenta a realidade Ele quer viver no sonho Entendeu? E faz muito sentido Dentro da história Outro filme Outro filme que é um underground Também mais ou menos Da mesma época Décimo terceiro andar Onde eles tinham Onde eles tinham Justamente no décimo terceiro lado Do prédio Tinha toda uma simulação Uma experiência Com uma simulação De um mundo Que os caras entravam Meio que nem Matrix Né? E era um estúdio E tal Era um mundo controlado E no final O cara descobre Na paredinha Que a realidade dele Também Era uma simulação Você até imaginou O que isso acontece com você? None of this is real You pull the plug I disappear Tem um filme Muito interessante Você gosta A versão espanhola dele Vanilla Sky Do Tom Cruise Abra sus ojos Abra sus ojos Você diz Eu não vi Mas você falou Que é muito mais maneiro Porque esse Sempre é né? O cara tá vivendo Numa realidade simulada também A história do filme É que ele optou por isso Ele optou É parecido com Total Recall Lembra? Recall 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 Lembra? Isso é muito doido também Em vez de viver as experiências Você fala agora Em vez de eu ir lá Então a gente tem outros Um dia foi Ver um jogo de futebol americano E eu fiquei pensando nisso né? Se você parar pra pensar Um minuto Você não vai num jogo Nenhum E você vem em casa É muito melhor Tem estatística Então de repente Por que eu vou viajar pra Marte? Uma perrengue Hora de voo É Então eu vou ficar aqui E vou viver a experiência toda Na minha cabeça Exatamente Isso é uma realidade simulada Você nunca viveu aquilo de verdade Sim, sim Mas na sua mente viveu E a sua mente acredita E aí que é a parada Se a sua mente acredita É a realidade Exato É Aconteceu ou não aconteceu? O que que é a realidade? E aí você tem o abraços dos olhos que é isso É um cara que sofreu um acidente A vida dele foi pro cacete Uhum E aí ele opta por viver outra vida simulada Sim Ele não quer mais viver a vida dele A vida dele é uma bosta É Ele não tá satisfeito É assim O cara overreact Ele podia ter Ele podia ter Ele podia ter feito Não Pegar um psicólogo Exato Ele podia ter trabalhado isso melhor Mas ele não quis Ele foi preguiçoso Quis fugir pra outra realidade E aí ele quis fugir pra outra realidade É essa parada Ele vive uma mentira Mas ele não tem noção No filme do Tom Cruise Ele não tem noção até certo ponto Ele não sabe Ele esquece Foi apagado Só que a parada depois volta Vamos contar o filme Nem do Tom Cruise Nem no outro Assista o abraços dos olhos É muito bom Excelente O maneiro do Total Recall É que como ele fala que a memória vai ser real A transição da vida real Para a memória implantada Parece real Eles fazem com que Na trama do filme Você tenha a impressão Que aconteceu alguma coisa errada E que na verdade Eles eram um agente duplo O tempo todo E que quando ele foi mexer com o cérebro dele Ele voltou as memórias Entendeu? E a forma como O filme não dá uma conclusão É Isso que é foda É muito maneiro isso Ele é dúbio né Você ora Você acha que tá no sonho Ora que acha que não tá Mas A hora que realmente Ah faz muito sentido ele não tá Toda a trama dele ser um agente duplo Que comemora apagada E de outro lado Faz todo sentido Porque o cara conta No início do filme Tudo que vai acontecer E acontece Sabe o outro filme que é assim? Inception É É verdade O cara vive no mundo do sonho Exato E talvez ele tenha ficado preso lá É aquele peão que não dá o resultado É A gente não sabe se desde o início Ele já tava Exato E aí? O que que é a realidade? Porque quando você sonha Ele fala assim No Matrix Você só sabe que você tá sonhando Depois você acorda Então a gente não sabe Vem aqui, compadre O que tá acontecendo Sim E obviamente o Star Trek Sempre brincou com isso Com o Holodeck Na nova geração Onde assim É tudo que a humanidade precisa É o Holodeck Pra você fazer Aqui ó Tudo pode estar acontecendo no Holodeck É o Nerd Deck É o Nerd Deck O que acontece? Dois episódios fantásticos Um onde eles fazem uma simulação De que eles estão no Velho Oeste Olha aí E aí acontece um glitch na nave Eles vão passar todos os computadores da Enterprise Pelo cérebro do Data Justamente pra eles fazerem um reboot geral Mas sem perder as coisas Então vai segurar tudo na mente do Data Só que a mente do Data Acaba dando um glitch E ela infecta todos os sistemas da nave E aí ele faz com o quê? O que acontece? A simulação do Velho Oeste fica Eles não tem mais controle Eles não podem pausar a simulação mais Ó Ela fica mortal O Holodeck é o seguinte A ideia é um conjunto de hologramas De luz Com campos de força Por isso que você poderia tocar num holograma Não toca Finge pra passe E aí o que acontece? Quando tá em... O set de mortal Ou seja Se você atirar uma bala A bala é holográfica Com o campo de força Quando ela encosta em você O campo de força perfura você Sim Então eles ficam presos dentro do Velho Oeste Com os personagens querendo matar eles E eles não conseguem sair Muito maneiro Se nós pudermos chegar até o fim dessa história A forma que foi criada para tocar O programa vai ser automaticamente terminado O episódio mais foda de Holodeck em realidade simulada É quando eles estão brincando Sempre essas brincadeiras dão merda Não entendo a praia Os caras são militares que estão aí explorando o espaço E estão brincando no Holodeck O que que acha que vai acontecer? É hora da recriação Ele tá lendo Vamos brincar de Holodeck? Vamos brincar de outra vida? Eles brincam de simulações de histórias Então eles estão fazendo uma história de Sherlock Holmes Onde o vilão é o Moriarty, né? O grande vilão do Sherlock Holmes E aí de repente o que acontece? Também tem um glitch, alguma coisa que acontece Que o Moriarty toma conta do Holodeck Aí eles, ó, não, tá tudo dando errado O computador acaba com a simulação Eles saem do Holodeck e voltam pra Enterprise E aí de repente o Moriarty está tomando conta da Enterprise E eles começam a falar assim Meu Deus, como que uma simulação Que a gente desligou Pode tá tomando conta dos sistemas da nave E eles ficam debatendo isso O episódio inteiro tentando desligar o cara E não consegue, o cara tá controlando a temperatura E aí, cara, depois chega certo ponto você descobre Captain, I've determined how Moriarty was able to leave the Holodeck He never did Neither did we None of this is real It is a simulation We are still on the Holodeck Eles ainda estão no Holodeck Que o Moriarty criou a Enterprise holográfica Esse que é o perigo E aí eles não sabem que eles não saíram, cara Esse que é o perigo Esse que é o perigo Achando que tá na realidade Você acha que tá na realidade Não é quando você acorda do sonho mas você continua no sonho? É isso Muita gente vive uma vida simulada jogando videogame Sim, você entra no mundinho lá É, você gosta de mundinho? E não sai E não quer sair Isso, gente Isso é só tratar um pouquinho, né? Vai conversar com o psicólogo Tem algum remédio que dá um jeito de... Às vezes tem remédio que te ajuda Às vezes é só uma conversa com o psicólogo que vai te ajudar Mas agora com essa nova fase aí de VR É, é Vai ter muita gente que vai preferir ficar de fralda Cara Soro na veia E o dia inteiro no computador do que viver na vida real, hein? O VR dá isso Você fica meio que... Você desconecta do mundo Eu comprei e eu sei como é que é Tá acontecendo um negócio aqui Para com isso É foda Já te parou pra pensar que um dia você descobrir que a sua vida é uma mentira? É... não sei como... o que que eu faço Que a sua vida foi projetada por uma raça mais desenvolvida Desenvolvida Bem superior Mais desenvolvida Às vezes pode ser superior Às vezes não Ou que você é só um erro Então... Quando eu era criança Olha agora vai abrir meu coração agora Quando eu era criança Eu olhava pro céu Aham Da minha janela Daquele céu estrelado E eu ficava imaginando Se a gente fosse... Qual desses episódios desgraçados de Alien Imaginação? Sim Se a gente fosse só parte de uma revista... Uma... Página numa revista em quadrinhos de uma raça alienígena Entendi Sim, 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 entendi Aham E que a gente não tinha existência real Eu ficava imaginando isso com sei lá, 7 anos Mas é legal Você tava pensando É legal não, isso me dava uma angústia fodida Eu ficava com uma ansiedade do caralho Eu tinha altas crises de ansiedade quando eu tinha sei lá 7, 8 anos de idade Não fazia ideia Hoje eu tenho ideia que é crise de ansiedade Mas naquela época eu não sabia E era... Era terrível, cara Era uma angústia Porque eu... Eu ficava assim... Cara, a gente não existe Nós não somos nada A gente vai acabar a qualquer momento A gente é só parte da imaginação de outra pessoa O que pode ser o próprio universo Sim O universo desde o Big Bang Olha aquela angústia voltando toda aqui Já tá tudo aqui Como a gente pode dizer que o universo desde o Big Bang até hoje Não é o produto de uma grande simulação que está sendo desenvolvida por um grande computador Muito bem Tá sentindo esse vazio? Essa ausência Mas cara, tá no mesmo A gente vai viver e vai morrer E aí é isso aí, cara Essa é a realidade da simulação Talvez não seja nada Muito provavelmente ninguém é Exato E agora vamos falar da faculdade Meliês Porque está chegando aí o vestibular Olha aí, você tem que decidir o que você quer fazer Na sua vida real ou simulada Presta atenção Cursos de graduação em produção audiovisual Design gráfico Design de produto Jogos eletrônicos Design de interior Algo que eu gostaria muito de ter uma noção Mas eu não consigo ter noção de design interior Pessoas que tem Parabéns, vocês são espetaculares Design de animação, Azaghal Presta atenção, Meliês A única instituição brasileira entre as 15 melhores escolas de animação do mundo No top 100 Ó Tem os top 100 lá até entre as 15, rapaz Totalmente, caraca É a nível internacional Mundial Mundial Ex-alunos da Meliês trabalham na Game Loft Na Sony Estúdio Sony Estúdio Santa Mônica Que fez God of War, por exemplo Ó Ó aí a realidade alternativa Rockstar Ó Valve Ó Weta Digital Caraca Ex-alunos de faculdade Meliês Toma essa Então toma essa Se está entre as 15 melhores do mundo É natural que os ex-alunos estejam trabalhando entre as melhores empresas do mundo Não calmo né Faz sentido Então as inscrições de processo seletivo do primeiro semestre de 2007 já estão abertas Então se essa é a sua parada, presta atenção Eles estão lançando a promoção Nerd Meliês Ó Como se você precisasse de algum outro incentivo Você já tem Mas olha só Todos os cursos de graduação e pós-graduação com 20% de desconto no primeiro semestre E tem mais Todos os cursos livres 20% off Off Apá Então o link é aqui no ponto meleês.com.br Vai lá Você já está querendo Você já estava querendo Eu sei que você já estava querendo Aproveita a promoção Se inscreve no vestibular para 2017 Perguntinha da semana, Adagal Que realidade alternativa você gostaria de viver? Oh Bom dia para você Por isso que nos faz discutir isso na banheira Leva esse problema hoje para o seu psicólogo